Música Astoriar um pouco pra você Pra sentir meu coração bater Basta um simples toque em sua mão Pra mexer com minha emoção Meu amor é feito uma canção Não é chuva de verão É primavera A paixão que eu sinto por você Não é brincadeira não É tão sincera Viver longe desse amor não dá Não sei onde esse amor vai parar Faço tudo, qualquer coisa Pra te amar Não vai, não vai Viver longe desse amor não dá Não vai, não vai Não sei onde esse amor vai parar Faço tudo, qualquer coisa Pra te amar Basta olhar um pouco Pra sentir meu coração bater Basta um simples toque em sua mão Pra mexer com minha emoção Meu amor é feito uma canção Não é chuva de verão É primavera A paixão que eu sinto por você Não é brincadeira não Não é brincadeira não É tão sincera É tão sincera Faço tudo, qualquer coisa Faço tudo, qualquer coisa Pra te amar Não vai, não vai Viver longe desse amor não dá Não vai, não vai Não sei onde esse amor vai parar Quando você olha pra mim É pura sedução É pura sedução E fala muito mais que a sua voz Um toque de pecado E bate o ar É o brilho do amor É o brilho do amor brilhando em nós A gente se quer A gente se deseja demais Mas o medo de se entregar É bem mais forte Que nós dois A gente se quer A gente se deseja demais Mas o medo fala mais alto E a gente deixa pra depois Quando você olha pra mim Me tira os pés do chão Fico flutuando nas nuvens Feito um balão Quando chega perto de mim Esqueço até quem sou O meu sangue pega fogo de amor A minha voz quase meu sal As mãos ficam molhadas de suor A vida passa e o tempo vai E cada vez o amor fica maior A gente se quer A gente se deseja demais Mas o medo de se entregar É bem mais forte Que nós dois A gente se quer A gente se deseja demais Mas o medo fala mais alto E a gente deixa pra depois A gente se quer A gente se deseja demais Mas o medo de se entregar É bem mais forte É bem mais forte Que nós dois A gente se quer A gente se deseja demais Mas o medo fala mais alto E a gente deixa pra depois A gente se quer A gente se deseja demais A gente se deseja demais Eu preciso te falar de mim, abrir o jogo com você Se hoje vim te procurar assim, é que eu cansei de me esconder A saudade vai matando aos poucos, e não dá pra resistir Todo dia o meu coração, pedindo pra não mais fugir Já tentei viver um outro amor, um novo sonho, outra paixão Inventei até mil fantasias, mas sei que não tem solução Esse sentimento é minha vida, eu nunca mais vou te esquecer Não existe felicidade sem você Fiz de tudo pra sentir prazer, por ouro alguém sem ter amor O vazio que me vem depois, me traz de volta a mesma dor É inútil me iludir assim, e enganar meu coração Não consigo arrancar do peito esta paixão Já tentei viver um outro amor, um novo sonho, outra paixão Inventei até mil fantasias, mas sei que não tem solução Esse sentimento é minha vida, eu nunca mais vou te esquecer Não existe felicidade sem você Fiz de tudo pra sentir prazer, por ouro alguém sem ter amor O vazio que me vem depois, me traz de volta a mesma dor É inútil me iludir assim, e enganar meu coração Não consigo arrancar do peito esta paixão Não consigo arrancar do peito esta paixão Fiz de tudo pra sentir prazer, por ouro alguém sem ter amor Fiz de tudo pra sentir prazer, por ouro alguém sem ter amor Não consigo arrancar do peito esta paixão Fiz de tudo pra sentir prazer, por ouro alguém sem ter amor Eu quero lhe pedir a sua vida Porque a minha já lhe entreguei Eu quero lhe pedir um pouco de amor Porque eu leio, eu já lhe dei Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer, não quero estar sozinho Por isso não, venha falar de amê Olha, não deixe apagar Esta chama de amor, este louco desejo Não se morre de amor e de beijos O que mata é a solidão Olha, não deixe morrer Este amor que devora esta paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração Quero lhe possuir de corpo e alma Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar nos sentimentos seus Se for para sofrer Se for para sofrer, não quero estar sozinho Por isso não, venha falar de amê Por isso não, venha falar de amê Por isso não, venha falar de amê O que mata é a solidão Olha, não deixe morrer Este amor que demora esta paixão ardente Não me deixe um minuto ausente Dos desejos do seu coração Olha, não deixe apagar Olha, não deixe apagar Me perdoe pela falta de tempo Falta de carinho Falta de carinho Eu não posso Nem sequer me pedir Pra você me esperar Eu só sei Que este amor me enlouquece Ele pra mim é prece Se te rezo No café da manhã Almoço ou janta Hoje estou ajudado Por longos espinhos Os meus sonhos materiais Realizei Cadê você Cadê você Que no meu desespero Descer Cadê meu lado Criança Que a ti reentreguei Me perdoe Por você ser sublime Quando nada vai bem Quando nada vai bem Até mesmo Quando alguém me procura No ato do amor No momento No momento Em que estou ousado No valor que tens Mesmo assim Te espero sorrindo E você não vem Hoje estou machucado Hoje estou machucado Por longos espinhos Os meus sonhos materiais Realizei Cadê você que no meu desespero Espero crescer Cadê meu lado Criança Que a ti reentreguei Hoje estou machucado Por longos espinhos Agora ou nunca Vem me abraçar O nosso amor Sempre me verá Contigo Contigo Vou encontrar Todo desejo De te amar Sempre sonhando Vivo te esperando Quanto Quanta agonia Por amor Eu sinto Seu lindo corpo Sempre me fascina Não me espere mais Para viver Para viver A vida Agora Agora Um lugar Em me abraçar O nosso amor Sempre viverá Contigo Vou encontrar Vou encontrar Todo desejo De te amar Vem para o amor Assim eu te espero Com todo ardor Quanto te quero Os nossos corpos Assim vão vibrar Nesta aventura Que nunca vai terminar Agora ou nunca Vem me abraçar O nosso amor Sempre viverá Sempre viverá Contigo Contigo Vou encontrar Todo desejo De te amar Todo desejo De te amar De te amar Todo desejo Todo desejo De te amar Todo desejo De te amar Todo desejo Quantas noites lindas Quantas noites lindas Esse amor viveu E no seu abraço O dia amanheceu Quantos compromissos Eu perdendo a hora Mais um beijo Roupas jogadas no chão Seu abraço forte Bate coração Hoje uma saudade Que não tem mais fim Se a minha vida É a sua vida Estamos separados Não vejo saída Olha é tão difícil Ficar sem você Até o seu perfume Está na minha roupa Se alguém falar seu nome A alma fica louca Se amar é meu destino Só amo você Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Quantas noites lindas Esse amor viveu E no seu abraço O dia amanheceu Quantos compromissos Eu perdendo a hora Mais um beijo Roupas jogadas no chão Seu abraço forte Bate coração Hoje uma saudade Que não tem mais fim Se a minha vida Se a minha vida é a sua vida Estamos separados Não vejo saída Olha é tão difícil Ficar sem você Até o seu perfume Está na minha roupa Se alguém falar seu nome A alma fica louca Se amar é meu destino Só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Estão escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Estão escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Você olha pra mim desse jeito E não quer falar E uma lágrima triste caindo Do seu olhar Nas esquinas do meu pensamento Eu tento achar O lugar onde a gente deixou De se encontrar Onde foi que deixamos Todos nossos beijos Por que foi que esquecemos De sonhar Onde estão as estrelas Que eu já não vejo Por que essa vontade De chorar Dentro dos seus olhos Vejo um coração Que perdeu o brilho da emoção Vê se encontra em mim O que você sonhou Tá faltando amor No nosso amor Dentro dos seus olhos Vejo um coração Que perdeu o brilho da emoção Vê se encontra em mim O que você sonhou Tá faltando amor No nosso amor Onde foi que deixamos Todos nossos beijos Todos nossos beijos Por que foi que esquecemos De sonhar De sonhar Onde estão as estrelas Que eu já não vejo Que eu já não vejo Porque essa vontade De chorar Dentro dos seus olhos Vejo um coração Que perdeu o brilho da emoção Vê se encontra em mim Vê se encontra em mim O que você sonhou O que você sonhou A falta do amor Do nosso amor Dentro dos seus olhos Vejo um coração Que perdeu o brilho da emoção Que perdeu o brilho da emoção Deixa encontrar em mim O que você sonhou O que você sonhou Tá faltando amor No nosso amor Olha amor Chegue um pouco mais pra cá Se coloque em meu lugar Se coloque em meu lugar Vê se bom Se aguentaria Eu lhe dizer Que não quero mais Amar você Nosso amor Não tem mais chance De viver E é bobagem Continuar Nessa agonia Não faz assim Se o momento É de tristeza A gente chora Daqui a pouco Tudo passa E vai embora Essa lágrima Nos olhos Que te faz sofrer Não faz assim Não se deixe Desprender No meu abraço Nossas vidas São bem mais Que dois pedaços Você não vive sem E eu não vivo Sem você Olha amor Sente aqui perto de mim Veja que não é ruim Quando estamos abraçados Você e eu Somos Somos parte Somos parte Da mesma maçã Madrugada Se entregando Pra amanhã E quem ama Se não vive Separado Não faz assim Se o momento É de tristeza A gente chora Daqui a pouco Tudo passa Se vai embora Se vai embora Essa lágrima Nos olhos Que te faz sofrer Não faz assim Não se deixe Desprender Do meu abraço Não faz assim Não se deixe Desprender Do meu abraço Nossas vidas São bem mais Que dois É de você mesmo que eu tô a fim Olha pra mim Eu te amo Faço de tudo Pra tentar aprender Tua atenção Eu te chamo Um jeito teu Já vale a pena ter Toca tua mão Já vai me dar prazer Não me engano Sei que por trás Desse teu jeito Fatal Há uma menina Frágil E angelical Pros meus planos Por causa de você Por causa de você Tô com a cabeça No mundo da lua Preciso de você Pra dar um jeito Nessa minha paixão Por causa de você Por causa de você É de você É de você mesmo que eu tô a fim Olha pra mim Olha pra mim Não me engano Não me engano Pra dar um jeito Pra dar um jeito Nessa minha paixão Por causa de você Por causa de você Tô com a cabeça No mundo da lua Se for com você Eu vou de corpo, alma e coração Por causa de você Pelo pouco que durou Pelo muito que te amei Fui amando tanto Tanto, tanto Que nem sei Nossas noites De carícias Nossos dias De paixão Bons momentos Que guardei No coração O seu nome Infelizmente Nem deu tempo De guardar Pois ficamos Noite e dia A nos amar Se eu tivesse condições De fazer voltar o tempo Eu faria repetir Nossos momentos Se eu tivesse condições De fazer voltar o tempo Eu faria repetir Nossos momentos Hoje estou aqui tão só Me lembrando de você Na incerteza Na importância De te ver Se você, por coincidência, deste amigo se lembrar Pode vir que eu tenho muito pra te dar Uma coisa só mudou, o endereço que te deu Depois que você mudou, também puder Hoje moro com a saudade na Avenida Solidão Um vazio que ficou no coração Hoje moro com a saudade na Avenida Solidão Um vazio que ficou no coração Hoje estou aqui tão só, me lembrando de você Se você, por coincidência, deste amigo se lembrar Uma coisa só mudou, o endereço que te deu Depois que você mudou, também puder Hoje moro com a saudade na Avenida Solidão Um vazio que ficou no coração Hoje moro com a saudade na Avenida Solidão Um vazio que ficou no coração Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Lá, 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 lá... Essa mulher espalha as garras e me prende mesmo assim Com muito jeito sabe o que faz de mim E me domina sempre quando ela quer Essa mulher sempre dá jeito de chamar minha atenção E molha a ponta e me dispara o coração Me faz escravo sem que eu possa perceber Nessa mulher eu me disfarce quase morro de prazer Eu me entrego e deixo tudo acontecer Naturalmente como cada um quiser Essa mulher que me invade nesses sonhos voaçante Me faz seu homem, seu marido, seu amante Tão simplesmente porque sabe ser mulher Essa mulher me espalha as garras e me prende mesmo assim Com muito jeito sabe o que faz de mim E me domina sempre quando ela quer Essa mulher sempre dá jeito de chamar minha atenção Me molha a boca e me dispara o coração Me faz escravo sem que eu possa perceber Nessa mulher Nessa mulher eu me disfarce quase morro de prazer Eu me entrego e deixo tudo acontecer Naturalmente como cada um quiser Essa mulher que me invade nesses sonhos voaçante Me faz seu homem, seu marido, seu amante Tão simplesmente porque sabe ser mulher Tão simplesmente porque sabe ser mulher É bom demais quando dói sem machucar o sentimento Tão de amor quando é demais Já deixou de ser amor, é sofrimento Quando fico ao seu lado, sonho acordado Não penso em ninguém O amor que você faz comigo É o melhor de tudo que a vida tem E quando estamos separados Não sei o que digo pro meu coração Sofrer igual um passarinho que perdeu o ninho e ficou no chão Fazer amor só por você É o remédio que me faz viver O seu amor me faz voar Sobre as estrelas do céu e do mar Fazer amor só por você Fazer amor só por você É o remédio que me faz viver O seu amor me faz voar Sobre as estrelas do céu e do mar Sobre as estrelas do céu e do mar Eu sou ao seu lado, sonho acordado Não penso em ninguém O amor que você faz comigo É o melhor de tudo que a vida tem E quando estamos separados Não sei o que digo pro meu coração Sofri igual um passarinho Que perdeu o ninho e ficou no chão Fazer amor só por você É o remédio que me faz viver O seu amor me faz voar Sobre as estrelas do céu e do mar Fazer amor só por você É o remédio que me faz viver O seu amor me faz voar Sobre as estrelas do céu e do mar Eu te amei De uma forma tamanha estranha Ah, como eu te amei Me reentreguei Anulei minha vida pra viver a sua E você não riu Me disse adeus Qual a noite com os seus mistérios Levou, levou sonhos meus Ah, de amor, chorei 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 Pra ir em busca de você Feito a nave no espaço Num pedacinho Num pedacinho de nuvem Eu te amei Pra remontar meus pedaços Eu te amei Eu te amei Eu te amei Me disse adeus Sofrendo Sofrendo de carne e osso Sofrendo de carne e osso Apesar deste fracasso Me sinto Me sinto Me sinto leve e solto Eu te amei Chorei Chorei Como eu chorei De amor Chorei 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 Como eu chorei Seu adeus doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não Não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não Não tenho paz Quando você foi embora Quase que enlouqueci Pelas madrugadas Te procurei por aí Te busquei outros braços Não te achei, não te senti Estou morrendo de saudade Amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não Não tenho paz O que eu fiz pra te perder Por favor, volte pra mim Eu jamais pensei um dia Que um adeus doeu demais Que um adeus doesse assim Se ainda quer me ver Venha logo, estou no fim Estou morrendo e não me mate amor Por favor, volte pra te perder Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu, doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não Não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida, não Não tenho paz Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Sem você a minha vida Sem você a minha vida Proibir meu coração De sofrer por te querer Proibir minhas vontades De te amar Quando te ver Proibir até meus olhos Para não te procurar Proibir também meus sonhos Eu não quero mais Eu não quero mais sonhar Amor fatal É o que eu sinto por você Tenho medo de te ver E sofrer demais Você nem sente amor Você nem sente amor A emoção que me faz chorar Tenho medo de te amar Mas te amo demais Proibir meu coração De sofrer por te querer Proibir minhas vontades De te amar Quando te ver Proibir até meus olhos Para não te procurar Para não te procurar Proibir também meus sonhos Eu não quero mais sonhar Amor fatal É o que eu sinto por você Tenho medo de te ver E sofrer demais Você nem sente amor A emoção que me faz chorar Tenho medo de te amar Tenho medo de te amar Mas te amo demais Amor fatal É o que eu sinto por você Tenho medo de te ver E sofrer demais Você nem sente amor A emoção que me faz chorar A emoção que me faz chorar Tenho medo de te amar Mas te amo demais Mas te amo demais Te amo demais Te amo demais A emoção que me faz A emoção que me faz chorar A emoção que me faz chorar Tchau